Música Vida meus parceiros Galera Tamo aqui de volta na Turcaia das Asas Brancas Aproveitar a temporada delas Viu? Tá aí os dois bairrinhos Aqui com a PCP Bima 336 Daqui a pouco nós chegamos na Turcaia ali Eu mostro pra vocês Tá levando um travesseirinho dessa vez Bota ali pra sentar Vou até usar assento ali de bloco galera Mas é muito duro Não aguenta estar sentado muita hora não Então tô levando agora Show bicho essa regiãozinha Tem três açudinhos Um aí, um no meio e um posto E um aqui Elas sentam mais aqui Nesse aqui né Fica mais colado no mato As vezes são viagem Pode até descer outro bicho aí Rolinha Desce muito também Viu? Vamos ver o que é que nós pega aí Nós Nós Que a gente vai render hoje na Ihhh Maria A Turcaia tá aberta galera Pouca aberta mas Tá com o trem dela ver nós Dá mais uma talento nessa Turcaia aí esses dias Viu? Vamos dar mais uma Umas duas Turcaia aí De novo Sempre que tiver água Ela não tá Turcaia Então Vamos meter pra dentro Turcaia Ela não tá muito aberta não Nada do cara Turcaia Esse dia eu vou tá botando marrom Marrova nela aí Ver o que é que vai render aí Garantir o frito hoje aí pra vocês Vou entrar pra dentro Daqui a pouco eu volto com vocês aí Mostrar A máquina e o chumbinho aí Qual é Chumbinho novo Fala rapaziada Acabei de entrar pra dentro aqui da Turcaia Tá aí nossa Nossa máquina Bima 336 Viu? Tá com o monochote Não tá com o magazine não Luneta Ross Gold Crow 4x32 E o Escópio na lateral Tô aí com o chumbinho Vetor Olímpico Cabeça chata Fazer o teste com esse chumbinho Né? Tá aí ó Qualidade dele aí Tá vendo? Vetor Olímpico Vamos ver o que é que vai Aparecer hoje galera Essa aventura Chumbinho aqui é o contrário A caixa dele não cabe não Que nem os outros Em cima É Aproveitar galera A temporada A temporada delas né Claro Sempre com Com controle Preservando ao mesmo tempo Mostrando pra vocês A nossa cultura Nordestina aí Normal Mais gosta de fazer Na nossa região Aqui Viu? Deixar bem claro Pra vocês aí Que tudo que nós pega Né? É pra consumir Nada que nós Nós não vendemos Nós não 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 Dar Não Não empresta Não faz nada É só pra consumir Viu? Galera Deixar bem claro Pra vocês E como sempre Respeitando o tempo De reprodução Controlar Controlando Né? Também E é isso aí É quatro e pouco Vamos dar uma Tocadinha E o que é que vai aparecer Hoje ali Tá mostrando pra vocês Tá mostrando pra vocês Aí hoje Puxando o like Se inscrevendo Compartilhando Toda sandália Galera Nem Até de calça Também Porque como vocês Sabem aqui É aberto Tocadinha aberta Muita vareda Então Depressão De nós Tá vindo de bota Não Mas é sempre bom O cara vindo de bota E calça Mas Como aqui Não é muito fechado Né? Estamos vindo Só de sandália Mesmo Ainda O cara Resolver Aí Olha isso aí O caia Olha isso aí Olha isso aí Bora galera Voltando aqui com vocês Pra finalizar mais uma aventura aí Rapaziada Tu é doido Bicho Não sei o que foi que aconteceu Nesse disparo aí não Segurei em cima Não sei se foi o chumbo Ou se foi a luneta Que tá desregulada Bicho Segurei em cima Como vocês viram aí Em cima do No encontro aí Da asa dela Né? Pro pé do pescoço Bicho E nada Segurei em cima Não teve Não teve Não deu Sucesso não Dessa vez E o que foi que eu disse a vocês Que elas iam ver nós A daqui A que sentou aqui Me viu Eu fui botar o cano Bem devagarzinho Sem fazer nenhum barulho Na hora que ela viu o cano No movimento Voou Amanhã bem cedinho Eu tenho que vir Dar um talento Nessa tucaia E o que acontece Dar uma olhada na luneta Né? Pra saber como é que tá Pra regular Galera Que eu tirei Tive que tirar ela Pra botar na capa Né? Que eu tô esperando A outra capa aí chegar Eu fui pedindo Uma capa pra ela E aí eu tenho que Ficar tirando Bicho A luneta e botando Galera E aí eu acho Que o que aconteceu Foi isso aí Bicho Aí eu segurei Mesmo no ponto E toda calma Toda paciência Segurei Mas assim mesmo O importante é que Não baleei E eu vou dizer a vocês Passaram muito Passou as a branca De marra aqui Galera Na primeira Veio duas Ficou uma bem ali Em cima de um palco Que tem ali Né? Paz embaixo Pereira embaixo Né? E a outra passou direto Aí foi A que tava lá Demorou pouco A hora desceu Que foi a que me viu Pra cá Agora eu vou dizer a vocês Bicho Tem galera Tem as a branca demais Graças a Deus Bom o cara Saber disso aí Tá bem controlado Bem preservada a área Tá vendo aí Como é bom O cara Pra ter caçado Controlado Saber o O tempo Do cara Caçar também Né? Explico pra vocês direto E o que acontece Amanhã eu vou vir Ajeitar a tucaia Vou dar uma olhada Na Vou fazer um agrupamento Com a chumbinha Né? Também E chumbinha aí é bom galera Eu dei um tiro com a luneta Regulada Tava boa Mas não imaginava É Eu não esperava por isso não Por um disparo desse aí não Segurei em cima Mesmo aí Como vocês viram Mas Pegou Do lado esquerdo Puxou um pouco Um centímetro Pro lado esquerdo Né? Atirei no encontro da asa Que ali é o O lugar bom O cara afetou o disparo Mas Não teve sucesso não Mas é assim mesmo Amanhã eu vou estar de volta aqui Se Deus quiser eu vou estar Ajeitando a tucaia Viu? Tá aí com a gente camuflada Ela sentou lá na frente Bicho ali no limpo Que tem ali ó Aí vem caminhando 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 Bem tranquilão Né? Aí E por aí ó Ali na frente Tá lá na frente Tá o que? Uns Quais 15 metros Bicho E a luneta tá regulada Pra 15 metros galera Mas É assim mesmo Pois pra vocês tenham gostado Né? Tá aí ó Pô do sol aí Vai ficar pra próxima Por enquanto Vou estar Resolvendo esse problema Da luneta E esse chumbinho também Como é que tá Mas chumbinho aí Tenho certeza que é bom Pauleira A galera diz aí muito Que chumba aqui Não é de impacto Mas A vista A vista o outro Né? Que a cabeça é redonda Eu acredito que o impacto É maior né? A cabeça dele ser chata Não é um chumbo específico Pra impacto Mas É Eu acredito que Que deu uma diferença grande Da Do outro Quando eu vim Eu vou trazer o Pro Max Galera também Pra nós Tá fazendo Um dois testes aí Pra vocês verem O Pro Max Você tem que saber O lugar certo de atirar Como é muito baleador Né? Como a bima Tá com uma potência Muito grande Né? Tá quase encostada Galera A mola aí Mola do martelo A potência é topada E o Ó Tá meia aqui Bota o ar dela PSI Tá em 2000 PSI Viu? Pois siga com Deus Até a próxima aí Se Deus quiser Até a próxima aí Dá certo Tchau